E aí, calma, moleque. Tá um leio. Tava muito de cansada uns minutos atrás. O café me levantou. É psicológico. Chegando aqui, ó, Feira da Música, São Paulo. Muita coisa legal, muita coisa pra gente conhecer, pra gente ver. Fique ligado, eu tenho certeza que você vai curtir. Edu, vem cá, Edu. Por acaso encontrei o Edu, que edita os vídeos. Andamos, interagimos pra caramba. A gente nem combinou. Nem combinou. Então assiste aí. Tchau. 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 Tava doido pra testar essa guitarra, agora eu tô testando. Tô naente, tamo aí. Galera, estou aqui na estante da Tonant com o Pedro, acabei de receber um carro ao capo e um afinador importantíssimo para a gente tocar desafinado, ninguém merece. Se você ainda não conhece a nova linha da Tonant, está bombando, está bombando. Pessoal, tudo bem? Sou o Pedro da equipe de marketing da Tonant. Esse aqui é o último lançamento da Tonant, a guitarra Starlight, que remete a um dos primeiros lançamentos da marca há muito tempo atrás. Então a gente trouxe aí nesse último ano justamente para trazer aquela saudade, matar a saudade de todos aqueles que estavam esperando aí. a maior marcha da marca e também o novo modelo da guitarra. Se vocês também quiserem ver um pouquinho do spoiler, vou pedir para eles mostrarem ali os outros dois modelos das guitarras, a Cecília e a Valentine, que estão logo ali do lado. E são os próximos lançamentos da Tonant para os próximos anos. Fala galera, é um prazer estar com vocês aqui, nossos amigos aqui visitando o stand e dando aquela moral para o produto nacional, né? Nós somos a 67 Lovers, somos uma empresa de captadores de guitarra e baixo. E a gente tem... E o outro ali falando alto não. Pois é, eu vou começar a gritar aqui, é porque eu estou de frente para o amplificador do Petrone aqui, então a gente já viu a pedrada que é, né? E a guitarra ainda está desafinada. Pois é, tem esse detalhe. Então, nós produzimos os pick-ups para guitarra e baixo, e o diferencial é que nós temos filhos dessa empresa, KRA, que é uma empresa alemã. Então toda a nossa tecnologia é alemã. Todo desenvolvimento, arrojo, todo europeu, aliado com a musicalidade brasileira, né? E pick-ups desenvolvidos realmente para atender com preços bem acessíveis, mas com qualidade gringa, né? Então, nossos pick-ups são feitos de maneira automatizada, a gente não enrola, tem campos dentro do dedo, são campos desenvolvidos. Uma vez desenvolvidos, a gente pode reproduzir quantas vezes a gente quiser, por conta da tecnologia que nós usamos. Então, se você quer um buff legal, um captador de alta saída, ou captadores mais vintage, né? Low-game, você pode procurar a gente, que realmente vai ter muita coisa para mostrar para vocês. Muita coisa legal, a gente está lançando hoje o captador Signature, do Lúcio Maia, nação Zumbi. Vai ter hoje a apresentação dele, aqui na feira, e ele vai falar mais dos pick-ups. E tem muita coisa chegando também, o captador Signature, do Chico Martins, guitarista das Aranhas, e outros artistas que estão realmente procurando a gente. Como ontem, por exemplo, acho que eu posso dizer isso, o Torquato Mariano teve aqui para testar o amplo do Petrônio, pegou uma guitarra nossa, e hoje ele me escreveu falando que a guitarra foi a grande surpresa da feira, porque ele testou os nossos pick-ups e se sentiu tocando com uma guitarra vintage, né? E a gente, pô, cara, isso é a realização, né? O Torquato é bravo, o Torquato é bravo. O Torquato, se dizem que é bom carimba, né? É verdade. Então, é realmente a realização, a gente está chegando de pouquinho em pouquinho, trazendo qualidade, preço, e atendendo realmente a galera com muito carinho, com muito amor, porque no final das contas somos todos loucas. Isso aí. É isso? Valeu, gente. Vou falar um pra eles aqui, que eu acompanho seu serviço, já não se agradeço em tempo. Cara, é porque o pessoal não conhece a marca, como a gente às vezes não conhece, mas as pontes, a marca em geral de guitarra que ele faz, é bravo demais. Eu vou acompanhar tudo que a gente não sei, cara, que eu lembro de um monte, se molha o nível da ponte que ele pega, dos todos, mano, muito bravo, é incrível, incrível. depois, então faz uns 3 anos, mais ou menos, e fez para 4 anos, que eu acabei, entre aspas, descobrindo os produtos do Ramé, botou, e eu não uso mais. Não, então, só uso botou nas tarraxas, porque o Ramé não faz muito. Não mais ainda, o Ramé não faz um tarraxas. A ida. A ida. Eu insisti com ele, que eu vou fazer tarraxas. Eu vejo, cara, os vídeos dele são muito bravos, ele mostrando como é que faz, e quando esquece, que aquele moda também, a qualidade, é muito bom também. Mas, pessoal, tem que conhecer esse cara, aí vai parar de comprar a cor de chila, e assim, pelo amor de Deus. Uma vez que você colocou uma R1 naqueta, eu coloquei na B1. Uma vez que você colocar R1, você simplesmente assim, esquece a cor cor, você esquece, e não tem comparação. A estabilidade, o preço dela, você tem que dar um sustento muito legal, o corpo aqui, o pilotão, o trabalho é um pouco demais. É isso aqui, para personalizar ainda, você que gosta. É o neck plate, né? É, é, ué. É aí. E é tudo feito no nível, cara, olha só. O bravo é um pouco. Olha os índios. O pessoal tem que conhecer o seu trabalho, eu acompanho alguém que já você está, porque ele sai de charras, faz para aí, sinal de charras, e ninguém que não desentenda o que ele faz. Aí ele vai parar de comprar a cor de chila, vai fazer esse pegalento aí, investir no negócio, não vai dar as cabeças. A gente gosta de comprar o negócio, não tem problema. É o que vocês acompanham, o pessoal vem de fora, eles fazem um monte de marketing, e acaba abafando as empresas nacionais. E é cobertivo, é cobertivo, é surreal o Brasil para empreender aqui no país, não é, cara? É, mas tem um detalhezinho, esse marketing pesado, moçado, que a gente está acostumado, ele funciona, funciona. Só que olha o movimento do running rate, que é esse mais artesanal. Olha, uma coisa que chama de zelo até aqui na beira, né? O pessoal vai, está todo o giro, chega aqui no rato, e diz, cara, aqui é muito legal. Ou seja, isso já está correndo na beia, já tem uma mudança de mindset, assim, o pessoal está olhando, eu posso construir um instrumento, eu posso fazer com a minha cara, eu posso escolher um hardware, o meu jeito, o meu jeito da guerra, personalizado. Então, isso já está fazendo diferença no mercado. Quando eu vim para cá, a gente teve essa parte aqui embaixo de uma hora. É? Pois é. É sensacional a qualidade dele. A gente está falando da mesma posição da 67, que a qualidade do produto nacional subiu o preço, não é? Consegue bater pau a pau com a galera lá de corno. Não, não, a gente está trabalhando para isso, para fazer diferente. Pergunta técnica aqui agora, essa gravação não é a laser, né? É a laser. É a laser? É, é a laser. Eu acho que você faz com os corosão também. Não, com corosão eu não faço, com eletrólise não. Apenas polência. Pô, show de bola. Isso, né? Isso, imagina. Maravilhoso. Maravilhoso. Essa aqui, Conex Brasil. Conex Brasil. A Conex Brasil é a única imprensa do Brasil que faz astreamento de instrumentos, Conex Brasil. Vai atrás de instrumentos que estão roubados, tem o seguro. Vou fazer a pergunta pra ele. Aí ele mora. Hoje, se você regular esse instrumento, o que você faz? Chora. Eu juro de a mesma coisa. Todo mundo fora chora. Tem que sentar e chorar. Por quê? Felizmente, você liga para a polícia, depois você fala, vai subir o meu avento de casa. Agora, você consegue ter um telefone 086, 24 horas, 7 horas da semana. Liga, a gente vai, ele é cópico, a gente tem carro, um homem localiza. Aí, eu vou fazer o instrumento da Apple. Cara, eu te falo, é bom para a igreja. Eu já falei, a gente leva um material de 30 mil reais de equipamento para a igreja. Eu lembro, eu tenho um exemplo para um amigo que foi roubado, ele pediu para a galera recuperar os instrumentos. Ele estava nem irritado, porque eles levaram o empenho dele, levaram o reculado. Ele tinha mais de 50 mil em equipamento. E o carro dele nem... O carro dele era... Falou, ele estava preocupado com o trabalho dele. E às vezes, às vezes, não tem nenhum valor, às vezes, eu me senti pintar. Eu era do meu rosto, pintando do meu pai. Eu também. E eu toco só... Você segue supeito, ropa no caio. Agora, você tem que ir com o trabalho. Entendeu? Obrigado. Não parei que não te vendei nada aqui. Não dá meu corpo, você é um aliado ali. O trânsito é tipo o vereador, ele, né? Então, como? Eu estava de bombeira aqui na feira, do nada, eu passei pelo Slash. Cadê? Cadê ele? Onde é o Slash? Olha o Slash, dá um oi aqui para o canal do Anderson Fonseca. Salve, galera do canal, se inscreva, gente boa pra caramba. Valeu, velho. Olá, eu sou o Roger Monteiro, da Monteiro Kitters, estamos aqui com o Anderson, guitarrista, estamos usando o aplicador da Batrello, com alante de 12 polegadas, com reverb e delay. A configuração dessa guitarra aqui é o corpo de marupá, com a captação P90 do Malagoli. E, o que aconteceu? Quando eu fui montar essa guitarra, eu procurei na internet guitarristas que usassem a captação que eu queria. Aí, botei no Google, apareceu o Mr. Anderson e explicava o captador, configuração e tudo mais. O que eu fiz? Entrei em contato com o Anderson. O Anderson, massa, vim ter um vídeo. Aí, eu já adicionei no Instagram, começamos a conversar, né, Anderjohn? É, é. Botei os captadores na guitarra e está aí, a teleband, com o perô perto do Malagoli, indicação do nome do Anderson, na internet, e esse modelo aqui é o modelo do guitarrista Cross da banda Cachorro Grande, lá no Rio do Sul. Esse é o modelo dele, com a captação indicada pelo Anderson. A gente já vem conversando há tempos, aí eu tenho um modelo novo, aí aqui a gente também tem um porto em Barumá, o captador na ponte também é um hamaker, né, e o hamaker no braço. E aí E aí E aí Acesse o nosso site www.mesmerism.com Se inscreva no canal Esse é o exemplo de uma loja burguês Burguesa Olha isso Burguesa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.